Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Éfesos, capítulo 4, começando no versículo 17. Amém? Amém? Havendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é que de fato o ouvisteis e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso. A serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vinte e cinco. Repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Essa palavra aqui, ela fala sobre como os crentes devem agir. Na verdade, cada bíblia tem um título diferente. A minha é a King James, ela bota esse título nessa parte. Como os crentes devem agir. E quando a gente fala de imagem e identidade, eu separei aqui quatro características importantes de uma identidade de uma mulher de Deus. Características que a gente deve seguir para que a nossa imagem bata com a identidade que nós falamos que temos. Amém? Primeira coisa que eu queria falar com você está no início, no versículo 17. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que eu queria perguntar para você nesse ponto é, quem são as suas referenciais de mulher? Quando aqui ele fala para a gente não viver mais como os gentios, e nesse caso ele fala gentios no sentido de religioso. Porque na verdade, depois que a gente aceita Jesus, até os gentios fazem parte da promessa. Então, não é gentio gentio que a gente conhece. É um gentio no sentido de etnia mesmo. E aí, quem são as suas referências? Não vivam como os gentios. Sabe como responder essa pergunta que a minha irmã, inclusive, fez para mim esses dias? Quem você segue no Instagram? Quais são as mulheres que estão no seu Instagram? Aquelas que você olha ali todo dia, o dia a dia dela, as fotos que ela posta. Quem são essas mulheres? São aquelas que entendem tudo de moda, estão nas melhores baladas, têm todos os convites do mundo, têm aquela vida perfeita, aquela maquiagem perfeita, e você fica seguindo ela, achando, meu Deus, a minha vida é horrível mesmo. Olha isso, olha como ele é maravilhoso, o filho dela é maravilhoso, olha só. Quem são as mulheres que você segue no Instagram? Paulo diz na carta para Corinto, me imitem como eu imito a Cristo. Então, é no sentido de, quem vocês imitam? Quem é referência para você? Faz esse exercício agora, para e pensa. Quem é uma mulher referência para você? Quem hoje você segue? Você perde o seu tempo no Instagram, lá na rede social, vendo que mulher? Quem mais você vê? Aí a minha irmã, esses dias, falou para mim, Camila, me libertei. Eu falei, como assim? Ela, nossa, parei de seguir todas aquelas blogueiras fakes, que botam aquela vida perfeita, aquela coisa maravilhosa, não sei o quê, e a gente fica naquela neura de postar tudo, fazer tudo, ficar parecido, não sei o quê, e não me edifica em nada. E eu perco tanto tempo ali, e a palavra de Deus é assim, para que não vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Mulheres de Deus, quem são as suas referências? Acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa, pelo menos 70% das mulheres na nossa igreja seguiriam essas mulheres. E eu vou falar, porque eu me incluo nisso, tá? Depois que a minha irmã falou comigo, eu falei, você tem total razão. Eu fui lá e comecei a desseguir essas mulheres, o que elas me acrescentam? O que elas me acrescentam? Que imagem que elas passam, que eu posso copiar e falar, isso eu quero. Não, está errado. A gente tem aqui uma rola bela, gente. Vamos seguir. Quer saber de moda? Pronto, e a mulher de Deus, e edifica. Nós somos um corpo. Que imagem você está passando, minha irmã? Do que você tem se alimentado? E no versículo 21 fala, Jesus, porque, você vê aqui no versículo 21 ele fala assim, se é que de fato ouviste-se e neles fosse-se discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Ele não usa a palavra Cristo aqui, ele usa a palavra Jesus, justamente para lembrar que ele veio como homem. O Jesus, o nome homem dele. Então, o que é capaz que a gente vive em santidade, tem uma imagem linda perante o Senhor, perante o mundo? Porque Cristo conseguiu, então é possível sim. Então, imitar. Quem nós estamos imitando? Quem nós estamos imitando? Quem são nossas referências? E se hoje você não conseguiu pensar em nenhuma que seja de Deus? Então, procure. Procure, porque é importante para nós. A palavra de Deus diz para as mais velhas ensinarem as mais novas. Procure. Eu estou sempre procurando, seguindo essas pregadoras que vêm aqui. Eu quero aprender. Eu quero ser edificada. O meu tempo precisa ser para ser edificada, para edificar outros. Amém? O outro ponto está no que a Aurora falou. Vamos ler aqui do 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, e em santidade proveniente da verdade. Quando ele usa aqui as palavras revestirdes, e ele usa a palavra despir, ele está fazendo uma associação ao batismo primitivo, que o homem mergulhava, e quando ele saía do batismo, ele ganhava uma veste nova, uma veste branca, que representava a santidade. É essa associação. Você morrer para o mundo e viver para Deus. Mas, antigamente, eles saíam e eles recebiam uma nova veste. Aí eu entro na nossa parte com a aurora aqui, na vestimenta. Minha irmã, você pergunta ao Espírito Santo antes de sair de casa? Senhor, te agrada? Se Jesus voltar hoje, eu vou ficar constrangida de ir para o céu com essa roupa? Ai, Camila, mas Deus conhece o meu coração. Minha irmã conhece o seu coração e a sua roupa. Não está legal, não. Tem que mudar. Eu lembro que, quando eu voltei para Jesus, eu tinha tanto temor disso, que eu tirava foto da minha roupa, que eu queria ir domingo para a igreja, e eu mandava para a minha despiladora. Eu mandava assim, está bacana aí com essa roupa? Você acha que está muito curta? Está muito apertada? E ela me respondia, filha, está exagerado. Não. E eu ia trocando, porque eu queria acertar. Não é que eu queria acertar para ela, eu queria acertar para Deus. Sabe aquela oração de Tozer, que fala no final assim, Senhor, e me conta entre os teus santos na eternidade? Eu quero isso. Eu quero que o Senhor me conte como os santos dele na eternidade. Eu vivo para agradar o meu Deus. E não é só na palavra, no pregar, no falar, é no vestir. A aurora falou perfeitamente, eu tenho que me vestir para a glória de Deus. O Senhor me chama para ser luz no mundo. Luz no mundo. E a luz brilha, chama a atenção, então tem que ser bonito. Eu lembro que eu passei por um outro período. Esse foi o período de que eu ia toda arrumadinha para a igreja, chegava maquiada, bonitinha e tal, perguntava se a roupa estava certa ou não. Beleza. E eu fui caminhando com Jesus, me aprofundando, tendo experiências lindas com Deus, criando maturidade cristã. Até que chegou um momento que eu não me arrumava mais. Não me arrumava. Eu achava assim, gente, o que eu preciso é da presença de Deus. O que eu quero é só a presença. Eu não preciso que brinco, que cabelo. Não. Que isso? Eu não preciso de nada disso. Preciso da presença. Aquela coisa, né? Até que um dia, uma amiga me parou e falou assim, amiga, posso ser sincera com você? Eu falei, claro. Por que você vende pijama para a igreja? Oi? É, por que você vende pijama? Você, antigamente, você era tão arrumada, se maquiava, cabelo lindo e tal. Hoje você fica com esses cabelos enormes, não bota um brinco. Aí eu, gente, fiquei chocada. Chocada. Mas o Espírito Santo ministrou. Ministrou falando que tudo que Deus faz é lindo e é belo e a gente precisa demonstrar isso. Quando a gente olha as montanhas, a gente não acha lá maravilhosa, é linda e fica lá observando o mar, o céu. Não é lindo? Então, por que eu, que sou criatura do Senhor, vou chegar assim, ó? Não. Eu resplandeço a luz de Cristo como eu me visto também. Vocês lembram da passagem que está em Corinto, na carta de Paulo para Corinto, que fala sobre o véu? Já viram? Que é essa passagem polêmica que fala que as mulheres têm que usar véu, não cortar o cabelo. Pois é. Isso serve para a gente. Espera aí, Camila, a gente vai ter que usar véu? É isso mesmo? Quase isso. Por que o apóstolo Paulo falou isso naquela carta? Porque antigamente, para o homem entrar no templo, ele tinha, na sinagoga, ele tinha que estar com a cabeça sem estar com nada em cima. Porque esse era o papel da mulher, para mostrar que ele era submisso a Deus, ao Senhor. e a mulher deveria estar com o véu para mostrar uma submissão ao seu marido e ao Senhor automaticamente que já estava acima dele. E quem naquela época fosse prostituta ou adúltera, eles pegavam e raspavam a cabeça delas. Raspavam a cabeça. E elas também não andavam com o véu. Andavam aí soltas. Então, por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque a gente está falando de Corinto, que era uma cidade portuária, onde tinham muitos homens, muita navegação, muita gente diferente, muito estrangeiro. E lá, tinha o templo da Afrodite, com mais de mil mulheres que seguiam a Afrodite. Essas mulheres eram prostitutas. E o que elas faziam? Cabelos soltos. Então, por que o apóstolo Paulo falou isso lá na carta de Corinto para as mulheres que elas teriam que usar o véu ou então não cortar o cabelo como o cabelo substituindo o véu? Para que vocês não parecessem com o mundo. Olha isso. Olha o exercício, gente. O apóstolo Paulo está ensinando para a gente o seguinte. Mulheres, vocês não podem parecer com o povo que está aí fora. O véu é por isso. O não cortar o cabelo é por isso. Como assim? E era uma igreja, a igreja de Corinto, que estava com muito problema. Com pornografia, promiscuidade. estava difícil. O mundo estava dentro da igreja ali, né? A gente tem que aplicar isso para a gente hoje. Será que a forma com que você se veste é a mesma forma que você vai olhar uma menina que está dentro de uma balada, que uma mulher que está ali na televisão que você acha lindo, bacana. Ai, que lindo. A Aurora falou sobre aquilo que não lhe convém. Não convém mesmo. Porque nós somos as mulheres do véu. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. a gente pode estar linda e na moda sem que a gente se pareça com o mundo. Sem que a gente se pareça com as sacerdotisas de Afrodite. Em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, quando eu estava naquela fase lá de não querer me arrumar, eu lembrei de Provérbios 31, que falava o quê? Que a mulher tinha um vestido lindo também. Se eu não me engano, é Provérbios 31, 20, que fala sobre o vestido dela. Então, é isso mesmo. A gente tem sim que está bonita, maquiada, mas a gente não tem que parecer com o mundo. Não temos. Não temos. O mundo tem que olhar para a gente e falar, caramba, que lindas. Que mulheres lindas, arrumadas, sem ser sensual, sem ser vulgar. Que mulheres seguras em Deus. Essa é a imagem que a gente precisa passar. Mas está se perdendo. Está se perdendo, porque a Aurora falou do cropped. O cropped está valendo agora. Agora, dentro da igreja, a gente pode ficar usando um cropped com o biguinho aparecendo. Gente, não. Está na moda, legal, mas não nos convém. Não fique parecendo com as discípulas, com as sacerdotisas de Afrodite. Deus não nos chamou para isso. O apóstolo Paulo nos falou. Não, mulheres. Nós somos as mulheres do véu. Nós nos vestimos para a glória de Deus e ficamos lindas. Sabe por que os homens do mundo ficam loucos com as mulheres de Deus? Porque eles veem coisas que eles não veem no mundo. A gente tem valor. Esse valor elas não têm. A gente tem Jesus na forma de vestir, de falar, de reagir. Por isso que você vê vários homens e dizem que vão para a igreja por causa dela. Linda, maravilhosa. Entram aqui por causa de uma menina e, graças a Deus, Jesus vai lá e encontra com ele e converte. Mas acontece mesmo porque a gente é especial mesmo. Nós temos algo que o mundo não tem. então que a gente não queira ter o que o mundo tem. Em nome de Jesus. Vestimenta. Vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre repartir. Somos daquelas que abençoam ou somos daquelas que só querem ser abençoadas? Sabe aquelas mulheres que vão de culto em culto para poder ser abençoadas, para receber uma bênção, para, sabe, sempre correndo atrás de algo que ela possa ganhar. Mas Deus nos chamou para ser mulheres que abençoam. Chega de a gente estar sempre olhando para o nosso umbigo. Mulheres de Deus abençoam. Provérbios 31 fala que ela ajuda o pobre. E aqui a palavra de Deus fala que ela reparte com aquele que necessita. Quando foi sua última ação de generosidade, minha irmã? Quando foi sua última ação de generosidade? Você consegue pensar aí quando foi que você ajudou alguém? E eu não digo só com dinheiro não, tá? Eu digo com tempo. Eu digo com discipulado. Eu digo com oração. Mulheres abençoam. E abençoar quer dizer também no seu momento de oração você tem uma lista de pedidos que não são só seus. É orar pelas outras. Pelo que a outra precisa. Mulheres que abençoam. Mulheres que imitam a Cristo. Mulheres que se vestem de forma a honrar o Senhor. E mulheres que abençoam. A palavra de Deus fala sobre repartir. Versículo 28. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Mulheres abençoam. E pra mim, agora, um dos pontos mais difíceis. Eu vou falar pra você porque é um ponto que eu ainda falho, que eu preciso melhorar como mulher de Deus. É em relação ao comportamento. Como assim, Camila? O comportamento. Versículo 26. fala assim, Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Minha irmã, isso não é fácil pra mim. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente calcular a nossa ação pra alguma coisa. Ah, eu vou ali orar por ela. Eu vou pregar uma palavra que Deus me deu. Eu vou fazer assim. Eu planejei fazer. Mas e a sua reação? A sua reação diz muito mais sobre você do que a sua ação. Quem é você quando recebe uma fechada no trânsito? Quem é você quando é injustiçada? Gente, eu quando recebo uma fechada no trânsito, minha irmã. Gente, dá bem que o carro tranca os vidros. Não é que eu falo palavra nada disso, não, em nome de Jesus, mas me dá uma ira. E eu fico falando assim, gente, esse abençoado não podia ter feito isso. Esse abençoado. Não, gente. Irá tudo bem porque nós somos feitas de sentimentos, emoções. Amém. Ninguém tá falando aqui que você tem que ser aquela tábua. Sem expressão. Não é isso. Mas não pequeis. A minha vontade é baixar o vidro e falar, meu amigo, você tá maluco? Você não viu o que você fez, não? Mas eu não posso, eu preciso ser dirigida pelo Espírito, afinal a minha imagem precisa conduzir com a minha identidade, com o que eu digo que eu sou. Qual é a sua reação quando você é injustiçada? Difícil, né? Sejam mulheres de espírito calmo e delicado. 1 Pedro 3, 4. Ser injustiçada, então, misericórdia. Eu lembro que há um tempo atrás a gente marcou um jantar de células e cada líder ficou responsável por trazer alguma coisa. Então, a gente ia começar, sei lá, 8 horas da noite e tinha marcado para chegar às 7 as pessoas que iam trazer parte da comida e tal. E deu 7 horas, não vinha a responsável pelo arroz, não chegava. Deu 8 horas, não vinha a responsável pelo arroz. E a gente mandando mensagem, fulana, você se comprometeu, onde você tá? Não sei o que, é cheio de amor e carinho, né? Aí deu 9 horas, ela chega com o arroz e chega falando assim, vocês acham que eu tenho a vida de vocês? Vocês acham? Eu trabalho, minha querida. Eu tenho muita coisa para fazer. Você acha que assim é a hora que vocês querem? Que vergonha, né, gente? Mas como aquela frase diz, a gente não se afoga porque caiu na água, a gente se afoga porque permaneceu nela. Então, ela percebeu, depois de um tempo, depois de um tempo que eu digo algumas horas, acho que deve ter ficado um constrangimento ali, né? Ela percebeu e foi pedir perdão. Foi lá, pediu perdão, tal, mas qual é a sua reação? Você é sanguínea como eu? Nem parece, né? Com essa vozinha sanguínea, que isso? Sou super sanguínea. Você é sanguínea como eu? Chega, chega de reagir segundo a sua vontade. Precisamos ser mulheres que são guiadas pelo espírito. As nossas reações falam muito. As nossas reações atraem. As nossas reações atraem pessoas. Você vê que quando você faz alguma coisa que surpreende alguém, uma reação que surpreende alguém, a pessoa vai falar assim, nossa, que bonito. A gente já passou por isso? Nossa, que bonito. Nossa, eu não quero reagir assim igual a você. Que legal, atrai. É bom estar perto de pessoas assim. Eu tenho me esforçado no trânsito para estar assim, gente. Teve uma vez que uma moto chegou, me cortou. Meu marido estava do lado. Eu abaixei o vidro e falei, poxa vida, hein? Gente, a moto não parou. Pronto, vou morrer. Falei, marido, vou morrer. E agora? Aí a ficha cai, né? Meu Deus, eu já falei para você não fazer isso, Camila? Mas eu fiquei nervosa. Eu já falei para você não fazer. E a moto e o cara vindo na direção. Aí eu sei que eu dei ré, passei e virei. Depois eu fiquei tão constrangida. Sabe? Constrangida com o espírito. Falar, ai, senhor. E o adesivo da atitude no meu carro, misericórdia. Eu falei, ai, senhor. Eu não podia ter feito isso. Senhor, controla esse meu gênio. Minha oração para o senhor é essa. Senhor, controla o meu gênio. Eu não quero ser assim, não. O que eu faço, o que eu reajo, não pode depender da circunstância, não pode depender do outro, do que o outro fez para mim, do que o outro falou para mim. Não pode. Fruto do espírito, domínio próprio. Eu preciso ser uma mulher que reluz a imagem de Cristo em tudo, inclusive nas minhas reações, no meu comportamento. A gente pode achar isso pequeno, mas isso é grande, minha irmã. Isso é grande. É um exercício diário. Por causa das nossas reações imprudentes, muita gente sai da igreja, muita gente não quer entrar na igreja. Não ouviram aquela frase assim, ah, isso porque é crente, né? Já ouviram? Olha que vergonha. Não, chega disso. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Não pode. Não pode. As nossas reações precisam ser de acordo com o espírito. Conduzidas pelo espírito. Ponto. E se erramos, se acontecer de errarmos, que irás, mas não pequei. Se pecarmos, que a gente não continue na água. Que a gente não continue na água. Que a gente peça perdão e tenha humildade para pedir perdão. A pessoa querendo ou não. A pessoa estando certa ou não. Peça perdão. Nós somos daqueles que pedem perdão e se humilham, amém? Eu falo para as minhas discípulas assim, gente, eu prefiro mil vezes ser aquela que é humilhada do que a que humilha. Mil vezes. Nossa! Carregar nas costas, humilhar alguém, a prepotência, não quero não. Eu prefiro mil vezes ser aquela que vai sofrer humilhação, aquela que vai ficar pequenininha do que ser alguém que humilhou. Que sejamos essas que prefiram ser humilhadas do que humilharem, amém? Segundo a imagem de Cristo. E falamos de repartir. Agora eu queria falar com vocês do versículo 29. Eu achei esse texto aqui, gente, de Efésios, tão completo. E se você continuar lendo, a gente se constrange mais ainda, porque ele é tão específico sobre a conduta. Vamos lá. Falei para vocês agora do versículo 29? Foi 29? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comuniquem graça aos que ouvem. Vocês sabem qual foi o grande... Tiveram cinco pecados. Mas qual foi um dos grandes pecados que fizeram com que uma geração de Israel não entrasse na Terra Prometida? a murmuração. A murmuração fez com que uma geração não entrasse na Terra Prometida. Como está a nossa fala? A murmuração se subdivide em algumas coisas. Maledicência, fofoca, crítica, reclamação e julgamento. Minhas irmãs, eu creio que a Terra Prometida hoje, com a Nova Aliança, é um lugar espiritual onde as bênçãos de Deus nos alcançam. A nossa Terra Prometida é aquele lugar da presença de Deus, da intimidade, da santidade em que o Senhor nos surpreende. Mas a gente já sabe que a murmuração nos impede de entrar. Pergunta que eu vou fazer hoje em dia dos namorados. Qual foi a solteira que reclamou hoje por não ter um namorado? Acontece muito, né? Hoje o dia inteiro a gente está ouvindo. Gente, isso é muito sério. Você faz um julgamento quando uma mulher entra na igreja com uma vestimenta errada? Você é crítica com a sua igreja? Você é o tipo de mulher que a fofoca morre em você ou você dá continuidade a ela e ela espalha os quatro ventos? Outro dia eu estava pregando sobre honra no seminário e eu estava falando que uma das coisas da honra, um dos pontos da honra é acabar com a fofoca. Porque se não tiver quem escute não vai ter quem fale. Se você senta e escuta e faz cara de paisagem você fala assim olha, eu nem concordei. Porque ele calado. Não, irmão, não fique calada não. Discorde. Fale assim, ó. Meu irmão, você está falando isso? Então deixa eu chamar a pessoa agora para você resolver. Porque a palavra de Deus diz isso. Então deixa eu chamar aqui. Fulano, a fulana está falando gente, faz mesmo é para constranger mesmo no amor. Fulano, a fulana está me explicando uma situação aqui você pode, por favor, ouvir? Nós precisamos ter falas que edificam e ouvidos que edificam. O que que sai da sua boca? Murmuração? Reclamação da vida? Julgamento. Nós mulheres cometemos tanto esse pecado, né gente? Nossa, como a gente julga, Senhor? Como a gente julga? Vocês já ouviram no Facebook aquele post que fala assim se hoje você fosse comer as palavras que você disse você morreria envenenada? Já viram isso? Real. No final do dia façam esse exercício. no final do dia pensem sobre tudo que vocês falaram e falam assim se eu fosse comer as minhas palavras elas edificam elas edificam o que que sai da nossa boca. Outra coisa que eu acho sensacional sobre esses cinco esses cinco pecados que impediram uma geração de entrar na terra prometida é a cobiça. As pessoas entendem cobiça como um ponto só mas a cobiça na verdade quando você passa por cima dos outros pra algo que vai ser bom pra você. É em detrimento dos outros pra algo que é bom pra você. E a gente não percebe mas a gente faz isso várias vezes. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente come demais. Sabe por quê? O seu marido vai gostar que você esteja aí gordinha, enorme? Se ele curte, beleza. senão você está fazendo pra você em detrimento dele você não está nem aí porque o seu corpo pertence ao seu marido né? A palavra de Deus diz e o dele é você. Um exemplo. Cartão de crédito compras mais compras e não ter como pagar é cobiça. Abuso no discipulado o tal do G12 de antigamente do início é cobiça. Você manipular o outro passar por cima do outro pro seu bom prazer. Mulheres de Deus a nossa imagem não pode ter cobiça porque não está na nossa identidade que é de Cristo. E o contrário da cobiça é lindo porque é o amor. que é em detrimento de você pro bem do outro. Lindo isso, né? Agora falamos de falas que edificam falamos de roupa e eu lembro que a minha discipuladora me veio à mente ela falava pra mim assim que sabedoria, né? Eu ia falar alguma coisa pra ela de alguém alguma coisa que aconteceu na igreja e tal falei no início quando eu cheguei no discipulado e falei olha, fulano, você vai me falar alguma coisa de alguém? Eu posso depois falar com esse alguém sobre isso? Aí eu não então você não me conta. Pronto. Morri ali. Imagina se a gente fizer isso toda vez que uma mulher chegar olha fulana você quer que eu chame ela? Olha a roupa daquela mulher olha a roupa daquela mulher vamos lá conversar com ela pra ver se se ela quer alguma ajuda já que você está tão incomodado o dia que a gente for radical as coisas mudam o problema é que a gente negocia demais negocia na roupa negocia na fala negocia na reação pra tudo a gente tem uma justificativa, né? Não, mas eu fiz porque na verdade eu estava naquela situação assim, assim assado não, minha irmã imitadores de Cristo sal da terra e luz do mundo eu finalizo com o versículo 30 que fala assim e não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção a gente não entristece um vento a gente não entristece uma emoção a gente entristece uma pessoa vocês concordam? então o Espírito de Deus é uma pessoa quando a gente vai ler lá João Jesus fala eu preciso ir para que o Espírito venha eu preciso ir para que o Espírito venha então o Espírito ele cumpre aquele papel que Jesus cumpria discipulando os discípulos eu imagino os discípulos caminhavam lá com Jesus então eles falavam Jesus essa roupa está legal Jesus o cabelo está legal perguntar gente se Jesus caminhasse com Jesus ia perguntar tudo Jesus o olho está bacana o cabelo está agradando não está é óbvio que a gente ia fazer isso imagina Jesus está lá na sua casa todo dia te esperando acordar vai com você para o trabalho com certeza eu não abaixaria o vidro para falar alguma coisa porque Jesus estaria ali comigo acontece que o Espírito está a gente precisa ter esse entendimento Jesus está à direita do Pai mas o Espírito está aqui o Espírito está do seu lado não entristeçais o Espírito de Deus ele discipula ele ensina sabe aquela dorzinha que a gente sente igual a Aurora falou com a roupa mas quando a gente fala uma besteira aí o Espírito vai lá você não devia ter falado isso alguém já passou por isso? a gente está achando só a gente é porque ele é real e a palavra pede não entristeçais vivam de acordo com o que Cristo chamou vocês para ser a palavra de Deus diz que ele conhece a gente desde o ventre em Jeremias fala isso Salmo 139 eu te conheço quando você era um embrião olha só antes de você ser um embrião ele quem nos formou e formou cada parte da gente a sua mão foi ele quem formou o seu cabelo foi ele quem formou e antes de você nascer ele já tem um plano uma expectativa vivam de forma a agradá-lo em tudo eu falo para as minhas discípulas assim meninas a minha vida precisa ser para a glória de Deus eu fico aqui imaginando se eu consigo roubar sorrisos do Senhor e eu faço isso mesmo doida faço eu fico assim ai será que Deus se agradou de mim hoje será que na forma com que eu reagi aquela injustiça o Senhor se agradou e a gente sabe quando a gente é conduzida pelo Espírito acontece alguma coisa a gente reage pelo Espírito a gente sabe a gente sabe que o Senhor se alegrou e eu faço esse exercício Senhor eu preciso ser aquela mulher que te rouba sorrisos que o Senhor olha para mim aqui na terra e fala essa mulher é uma mulher de Deus ela entendeu a identidade dela e por isso a imagem dela é o que ela fala que é que você seja a mulher que roube sorrisos do Senhor que você seja a mulher que agrada o Senhor em tudo porque quando a gente aceita Jesus ele não vem só para uma área da sua vida ele vem para todas inclusive para o seu armário aceitar Jesus é falar assim Senhor eu morri ressuscitei contigo e agora me veste de santidade quero caminhar contigo todos os dias em santidade a imagem do pai quer dizer pedir perdão a imagem do pai quer dizer se vestir decentemente a imagem do pai quer dizer reagir segundo o Espírito a imagem do pai é ter a boca santa é lutar todos os dias para viver em santidade ah Camila você quer dizer que então não peca ninguém peca claro que a gente peca mas é diferente aquele que peca pede perdão entende que Deus já perdoou e continua seguindo e não peca mais mas existe aquela que vive no pecado e sabe que vive não sai dali é a frase do afogar das águas entrou nas águas não se afogou mas se você permanecer você se afoga você entra e sai opa pequei voltei senhor eu me arrependo a gente precisa chegar no momento em que as mulheres de Deus serão referência para o mundo não só para as igrejas entendeu de que as mulheres de Deus vão ser só referências para as igrejas mas vão ser para o mundo que as mulheres de Deus vão ter um Instagram e as mulheres vão querer seguir você porque meu Deus tem uma coisa diferente nela vou seguir essa mulher vou ver o dia a dia dela a gente tem que chegar nesse ponto ser luz no mundo o ponto que a palavra fala assim quando a gente pega uma lâmpada que quer iluminar a gente não pode botar ela embaixo de alguma coisa a palavra de Deus diz isso mas tem que botar ela lá no topo da montanha para que ela ilumine tudo ilumine a cidade é isso o Senhor vai nos levar ao topo da montanha quando a gente entender que a gente precisa iluminar tudo e que a nossa vida iluminar tudo não só uma parte dela quem é você no seu trabalho cristã 007 que ninguém sabe eu acho bárbaro que tem gente que se orgulha disso que fala assim não porque eu sou do meu trabalho ninguém sabe não que eu sou cristã mas eles adoram minha conduta acham minha conduta bacana me acham uma pessoa boa minha irmã deixa eu te falar que para salvação é Jesus não é você ser boa então eles tem que entender de Jesus tem que saber se você segue é Jesus entende? quer levantar a bandeira? declaradamente sou uma mulher de Deus e a minha imagem reflete Cristo sim não negocio não não negocio na roupa não negocio nos convites não negocio na fofoca não negocio no julgamento não negocio decidir resplandecer Cristo e isso vai atrair amém? vou pedir para você fechar os seus olhos e eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor hoje fizesse um compromisso com Deus de que você entendeu o que é ser a imagem de Cristo um compromisso de que hoje você abre mão de qualquer outra motivação para se vestir que não seja para a glória de Deus que você declare para o Senhor que você é a mulher do véu que você casada pertence ao seu marido e tem orgulho de dizer isso que você casada entende que o seu corpo pertence a ele e você declara isso sem vergonha para quem entende e para quem não entende fala com o teu Deus agora e fala Senhor eu quero ser santa eu quero vestir a roupa da santidade e caminhar contigo Senhor eu quero que o Senhor controle as minhas reações Senhor eu quero ajuda para controlar a minha boca porque eu julgo demais eu critico demais eu murmuro demais eu ainda não entendi Senhor que as coisas que acontecem na minha vida não são coincidências mas que o Senhor é Deus sobre todas as áreas da minha vida eu quero viver a tua imagem eu não quero ser parecida com mais ninguém se não aqueles que te seguem verdadeiramente Senhor eu não quero mais ter aliança ter como referência mulheres que não tem os seus joelhos dobrados no altar do Senhor Senhor eu quero que o Senhor me ajude a santificar as minhas amizades eu já aprendi que eu sou a média das cinco pessoas que eu ando então Senhor hoje eu ando com pessoas que não te glorificam que não me edificam então eu quero mudar para viver uma vida santa Senhor eu quero pisar nos lugares e as pessoas olharem para mim e o meu rosto reluzir como o de Moisés Senhor me ajude a cuidar do meu corpo que é templo do teu espírito me ajude a entender que entre a vaidade e o desleixo existe um equilíbrio no espírito Senhor me anime para que eu seja uma mulher que reluza beleza não alguém cansado que as pessoas olhem para mim como olham para o mar e para os céus e veem algo lindo da criação do Senhor Senhor me transforma hoje 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 Senhor hoje eu me comprometo contigo a sair daqui diferente eu me comprometo contigo a sair daqui com o véu de pertencimento eu me comprometo contigo a sair daqui uma mulher com a boca que edifica e quando chegar perto o Senhor eu falará o que não edifica que o teu espírito me cutuque que o teu espírito fale comigo que o teu espírito grite ao meu coração porque o nosso desejo não é pecar contra ti o nosso desejo é te agradar Senhor é quando chegar o dia de te encontrar o dia de te encontrar o Senhor olhar para mim o Senhor olhar para nós e falar eu me agrado na minha filha olhar para nós e falar eu sei que ela viveu os dias dela para a minha glória eu sei que ela se esforçou eu sei que ela tentou eu sei que ela foi conduzida pelo meu espírito ela foi sensível a ele e eu me agrado da minha filha da menina dos meus olhos Espírito Santo tu tens total liberdade tu tens total liberdade em mim tu tens total liberdade na nossa casa tu tens total liberdade no nosso armário tu tens total liberdade na nossa fala Espírito Santo de Deus nos ajude a caminhar em santidade contigo e se um dia cairmos na água Senhor nos ajude a sair de lá para que a gente não se afogue essa é a nossa oração glorificando o teu nome saindo daqui comprometidas porque joelhos se dobrarão e línguas confessarão o Senhor como Salvador porque a minha vida vai ser a imagem de Cristo em nome de Jesus Amém Amém Amém